Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos fazendo mais esse vídeo do nosso módulo de educação. Nós falamos sobre educação do técnico, educação do engenheiro, outras formas da gente ser educado e hoje nós vamos falar sobre educação do usuário, né? Então, eu queria pedir para vocês, se estão gostando dessa série, deixar o seu like, se inscrever no canal que ajuda a gente a manter aí o ânimo para fazer essa entrega de conteúdo free para aqueles que são interessados na área de engenharia clínica. Então, hoje eu vou falar sobre a educação do usuário e eu separei 10 pontos aqui para comentar com vocês. O primeiro ponto é que no ano 2000 foi publicado nos Estados Unidos um livro chamado Errário Humano, né? Construindo um novo sistema de saúde. E nesse livro, a questão de o hospital como uma fonte de risco para o paciente foi abordado, e isso é muito claro, no passado a gente chamava de erro médico, né? Depois passou a iatrogenia, passou a ser considerada como aquele evento adverso que o paciente recebe quando está recebendo cuidados no hospital, mas foi uma colocação aí para o mundo inteiro desse problema que muitas mortes ocorrem devido a erros, né? Então, se você não leu esse livro, procura se informar, procura saber dele, porque isso ajuda bastante a fortalecer a engenharia clínica. E, só para lembrar, né? Os núcleos de segurança do paciente, da recente RDC criada pela Anvisa, com certeza foi fruto disso. E fruto disso nasceram as várias associações mundiais na segurança do paciente. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Sobrasp, que é a sociedade brasileira para a qualidade e segurança do paciente, que realizou, nesse ano de 2009, o seu primeiro congresso foi muito bacana, tinha mais de mil pessoas. E não só os arquitetos, como os profissionais de engenharia clínica e os profissionais de engenharia hospitalar estiveram no evento e contribuíram para levar essa mensagem de apoio, que nós aqui gostamos de fazer isso e queremos também diminuir os erros que são levados de uma forma ou de outra para o paciente, ok? Então, esse é o ponto número um, errar é humano. E aproveito para falar de um livro que é chamado Checklist, que é importante conhecer que nada mais é o trata da importância de ter um conjunto de atividades antes de realizar as coisas. Por exemplo, você tem que confirmar durante a cirurgia se o paciente é o paciente certo, se o lado da cirurgia está certo, se o membro é aquele mesmo. Então, essa prática do Checklist aumenta muito a segurança do paciente e é importante você não ficar de fora e saber sobre esse tema, vai te dar um grau de liberdade maior para conversar com os profissionais que atuam na segurança do paciente. O ponto número dois é que o treinamento do usuário é uma questão chave. Os equipamentos hoje estão muito mais seguros. Eu tenho 30 anos de experiência nessa área. Então, em 30 anos, os equipamentos evoluíram muito, são muito seguros. Basta olhar quando você mandou o seu computador para fazer uma revisão, quando o seu notebook precisou de uma manutenção preventiva ou quando a sua televisão você mandou ter que levar para o técnico de assistência técnica. Então, eles são muito seguros e quando a gente tem essa condição muito segura dos pacientes, a gente tem que começar a cuidar dos usuários que têm que ter uma responsabilidade com relação ao uso. Veja, os respiradores, quando eu comecei a atuar nessa época, a gente tinha o BIRD Mark 7, que basicamente você controlava a pressão, a frequência respiratória e a concentração de oxigênio, que era o máximo dela era 100% ou uma mistura 60 a 40%. Hoje em dia, os aparelhos de ventilação pulmonar mecânica têm um conjunto imenso de funções e, consequentemente, uma possibilidade muito grande de você introduzir erro na hora que você está configurando, porque os parâmetros do equipamento têm que ir de encontro com a necessidade terapêutica do paciente. Então, a gente tem que considerar isso e isso abre uma grande oportunidade, um grande conjunto de responsabilidades para que os profissionais da área de engenharia clínica contribuam com a melhor educação dos usuários frente a essas tecnologias que são cada vez mais complexas. O ponto número 3 foca na responsabilidade da engenharia clínica. Nossa responsabilidade, no começo, era muito focada na manutenção corretiva. A gente tinha que reparar o equipamento, repor ele para uso, para não parar a cadeia de cuidado. Hoje, só isso não basta. A gente faz um esforço muito grande para calibração, muito embora a grande maioria dos equipamentos passem, e a gente acabe gastando um dinheiro que não gera resultado em saúde. É o caso, por exemplo, das balanças. A gente tem uma lei que obriga a calibração das balanças, mas essa lei vem lá do mercado consumidor, o peso da carne, o peso do queijo, o peso do arroz, o peso do feijão. Então, tudo isso, essa lei acabou endereçando para esse problema. Mas hoje, isso virou uma, vamos dizer assim, uma ação quase que mandatória de calibrar anualmente as balanças. Eu já estou chegando aí, beirando os 60 anos, e a gente começa a dar defeito, e por isso eu já ando frequentando os hospitais. Os profissionais começam a perguntar seu peso quando você vai fazer a burocracia do plano. Depois, quando você vai para o exame, te perguntam o peso, mas ninguém te pesa. Então, para que a gente está calibrando balança se o pessoal não está pesando a gente? Então, esse tipo de esforço que não gera resultado em saúde, a gente tem que balancear isso. E uma das áreas que a gente pode focar e pode ter muito resultado é no treinamento. Então, os profissionais de engenharia clínica têm que ocupar esse espaço, trabalhar junto com a educação continuada e produzir melhores resultados via o treinamento. O ponto 4 trata da seguinte questão. Ora, se o meu ex-fio engenharia clínica ofereço um equipamento seguro, o que pode dar errado? Ora, quando eu tenho um equipamento que está seguro, está calibrado, significa que os erros sistemáticos que esse equipamento, quando ele é empregado no paciente, esses erros sistemáticos podem ocorrer, são minimizados, praticamente reduzidos a zero. Então, que tipo de erro que sobra? Sobram os erros aleatórios, que são aqueles outros erros que são introduzidos no processo de medição. Ressalto novamente que os equipamentos são muito complexos. Eu dou um dos exemplos, o monitor cardíaco. No passado, os softwares para análise de arritmia, eles eram vendidos. Hoje, praticamente, eles vêm já embutidos no equipamento. E a aplicação de software de análise de arritmia requer uma configuração que não é simples. É uma configuração complexa. Então, se eu for verificar cinco parâmetros para atender cada paciente, é um trabalho muito importante. Mas, nesse tipo de software de análise de arritmia, o cuidado é ainda muito maior. A gente, estando junto, na beira do leito, acompanhando os profissionais da assistência o mais próximo possível, a gente vai poder identificar dificuldades, corrigir essas dificuldades via treinamento. Lembrando, os equipamentos são muito mais seguros hoje, mas também eles são muito mais complexos. E, por isso, é uma grande oportunidade para os profissionais de engenharia clínica promoverem esse tipo de treinamento em conjunto com a educação continuada para poder eliminar ou reduzir esses erros aleatórios que são introduzidos no processo de medição de maneira radical. O ponto cinco se refere aos profissionais da assistência. A gente sabe que existe uma rotatividade muito grande, uma mudança de profissionais. O pessoal permanece um tempo muito pequeno na organização, muda de organização. E, quando você muda de uma organização para outra, você muda de um parque tecnológico para outro, as condições, embora os princípios de funcionamento sejam os mesmos, o processo específico em que cada equipamento trabalha é diferente. Então, assim, se você não tem uma estrutura para formar esse profissional que chega, ou aquele profissional cansado, aquelas tarefas rotineiras que acabam levando o pessoal ao esgotamento, é claro que você vai acabar introduzindo erros nos processos de trabalho e que podem causar diversos tipos de eventos indesejados em relação não somente ao paciente, mas também ao próprio usuário, né? O que abre uma grande possibilidade para os profissionais da segurança do trabalho se desenvolverem interesse para essa área. Porque os profissionais de engenharia clínica e de engenharia hospitalar, eles têm um foco muito maior voltado para o paciente. Agora, uma vez que esses equipamentos também são fonte de risco para os trabalhadores, é preciso de uma iniciativa especializada para endereçar esse tipo de problema e propor soluções eficazes, né? Ou de maior efetividade para utilizar um rigor maior do vocabulário. O ponto 6, eu chamo atenção para a questão de você ter um processo de trabalho com relação à educação continuada, onde você tem evidência do resultado desse tipo de treinamento. A gente precisa ir além daqueles treinamentos de diluição de medicamento e partir para a operação de equipamentos. Bombas de infusão, monitores, desfibriladores, aparelhos de ventilação pulmonar, enfim, aparelhos de hemodiálise. É um universo muito grande, são equipamentos complexos, requer um forte conteúdo de conhecimento, não só de anatomia e fisiologia, mas também com questão ao princípio de funcionamento do equipamento. Então, ora, se o hospital tem uma política clara, transparente, se ele tem evidência de que as pessoas foram treinadas, de que os treinamentos resolveram os problemas que deveriam resolver, que tem evidência de lista de presença e principalmente avaliação do grau de aprendizado do treinando após o treinamento, isso é muito importante, porque oferece, a gente tem mais certeza de que o programa de treinamento está funcionando e que o hospital se responsabiliza, assume a responsabilidade por isso, inclusive tendo um orçamento para essa questão de treinamento específico no seu orçamento anual. Não adianta só ter o orçamento, mas é importante ter a execução desse orçamento também de maneira evidenciada. O ponto número 7 se refere a quem deve treinar. Então, em princípio, uma fonte de treinamento muito importante, muito relevante é o fabricante. A gente deve trabalhar isso já nos processos de seleção. Eu, por exemplo, quando trabalho no processo de seleção de tecnologias para o hospital, eu não deixo de perguntar as questões de treinamento. Treinamento para o operacional, treinamento para a equipe técnica, os treinamentos de reciclagem, não só para a equipe técnica, para o operacional, lembrando que a equipe operacional tem treinamento no plantão par, plantão ímpar. Então, é difícil fazer isso e é muito importante avaliar o conteúdo programático. Quantas horas esse treinamento vai ser ministrado? Se vai ter lista de presença, se vai ter prova. Tudo isso mostra a seriedade com que o fabricante considere essa questão do treinamento, uma vez que as pessoas, como eu já falei, com certeza são a maior fonte de risco, uma vez que os equipamentos nos dias de hoje são muito mais seguros e cada vez serão mais seguros. Então, é importante lembrar isso, explorar essa questão do fabricante. O fabricante pode também treinar os treinadores, pode treinar um grupo ali no hospital para que eles atuem como agente de disseminação de treinamento, de modo que a equipe, o próprio hospital internamente tem um fluxo, flua com maior facilidade as questões de treinamento das pessoas, das equipes, das diversas equipes de usuários de tecnologias, de equipamento médico-assistenciais. E vou além, não é só o treinamento do equipamento médico, mas a gente tem muitos sistemas de infraestrutura, que vão desde elevadores, ar-condicionado, enfim, que requer também um uso adequado. Sistemas de T médicos, alarmes de sistemas de T médicos, o pessoal precisa saber reconhecer e saber direcionar o problema dentro da organização para o local certo. E uma outra opção, são pessoas que têm experiência no mercado, que têm experiência com treinamento, eles podem ser utilizados também para oferecer esse tipo de treinamento dentro do hospital. O ponto 8 é uma questão que a gente tem que considerar e orientar o usuário, que é uma questão muito simples. Usar o equipamento para a finalidade em que ele foi desenhado para isso. E evitar adaptações, utilizações não convencionais, a menos que isso faça parte de um protocolo do hospital ou de um projeto de pesquisa que tenha sido criado. mas esse tipo de gambiarra que a gente chama aqui no Brasil, de dar um jeitinho para usar o equipamento, não deve ser utilizado, deve ser totalmente desestimulado e quando esse problema for encontrado, a gente tem que entender por que ele está ocorrendo e trabalhar junto com a administração para que isso possa ser resolvido de uma maneira definitiva, que pode ser compra de acessórios, compra de um outro equipamento, enfim. Então é importante a gente alertar o usuário para evitar esse tipo de coisa sem que tenha apoio de uma equipe interna de engenharia clínica bem constituída ou que a gente possa construir um protocolo para usar esse equipamento de uma forma diferente do que ele foi projetado. Isso é muito incomum, mas acontece. Então é importante deixar essa máxima. O equipamento deve ser usado para aquilo que ele foi projetado e se houver algum tipo de adaptação que tem um protocolo aprovado dentro do hospital de modo que torne isso um uso seguro. O ponto 8 trata da responsabilidade do usuário. O usuário não pode aceitar utilizar um equipamento porque ele não foi treinado. Se o usuário não foi treinado, ele não deve aceitar operar um equipamento que ele não sabe usar. Então isso é uma questão muito simples que a gente tem que disseminar dentro do ambiente hospitalar, estimular o usuário a participar dos treinamentos, manter a sua anotação, manter os documentos que ele recebeu próximo, disponível para consulta. Tudo isso aumenta a segurança no uso dessas tecnologias que cada vez mais estão presentes nos hospitais e até nas nossas casas com a de venda do home care. Isso está invadindo nas nossas casas o que leva, quer dizer, aumenta a segurança, diminui a segurança quando eu levo o paciente para casa. É uma questão que a gente pode debater num outro dia. Mas isso está acontecendo e a gente tem que fazer com que o usuário se sinta responsável por isso, por usar aquilo que ele foi treinado. Se ele usa uma coisa que ele não foi treinado, é muito provável que vai acontecer um dano e é uma coisa que ninguém quer. E o ponto 10 para finalizar é o que fazer quando ocorreu um problema com equipamento. Então é muito comum que ocorra um problema com equipamento. A rotina hospitalar, a sequência de procedimentos acaba aqui primeiro desmontando aquele cenário onde aquele problema aconteceu. Se o cenário é desmontado, a gente não consegue fazer uma análise adequada do problema, a gente não consegue reproduzir o problema e aquele problema vai acontecer novamente. Então, havendo um problema, o usuário tem que comunicar o canal correto dentro da organização, preencher os formulários de investigação e análise de acidentes. O termo investigação de acidentes, a gente usa muito investigação científica, mas o pessoal de segurança do paciente tem que entender que esse termo investigação não é aquela investigação policial para descobrir quem foi o culpado, mas a gente precisa descobrir o que aconteceu e o que fazer para que esse risco, para que esse evento não aconteça novamente. Então, hoje nós acabamos o módulo 6 que a gente fala do treinamento, falamos no módulo 1 o treinamento dos profissionais da área técnica, no 2 os profissionais de engenharia, no 3 outras formas de treinamento e nesse o treinamento do usuário que é o nosso maior parceiro. Vá para a beira do leito, participe na beira do leito porque é lá que a coisa acontece, é lá onde você vê se o resultado do seu trabalho na bancada, na engenharia clínica está dando resultado. Então, naquela situação você pode identificar ótimas oportunidades para desenvolver vários programas de treinamento e fazer pelo treinamento a redução do acidente, a redução de danos para o paciente, a redução de danos para o trabalhador, a redução de problemas no entorno, porque muitos problemas que acontecem no hospital afetam o entorno e você pode ter certeza que a sua contribuição é muito grande quando você se envolve com o treinamento, com a educação continuada. Então, é isso. Deixe o seu like, se inscreve no canal e muito obrigado pelo seu tempo.